Pessoal, eu sou o Chicão Forralbombom. Quero pedir para vocês, quem não se inscrever no meu canal, se inscreva. Está aí no YouTube, é Chicão e Forralbombom. Procurou, se encontra. E quero agradecer a todos aqueles que já se inscreveram. Muito obrigado para meus amigos que me ajudaram muito em tudo. Se inscreveram. Agradecer meu amigo Cleilton, o Mara de Ouro, que está sempre junto comigo. E quem me ajudou. Obrigado por tudo, viu? Se inscreva no meu canal, me ajude aí. Dá continuidade no meu trabalho. Quem sabe um dia a gente pode ter alguma coisa melhor para nós. E quero agradecer a todos que já escreveram e dar muito obrigado para vocês. Me ajude aí que quem sabe um dia a gente está junto aí para fazer alguma coisa na vida de bom. Obrigado, meu Deus. Obrigado a vocês também. Obrigado.